Programa livre para todos os públicos. O nosso programa Conexão Empresarial começa mais uma vez pela DOC TV. E hoje nós vamos falar de um grande parceiro do empresariado, nós vamos falar do SEBRAE. Para isso nós trouxemos a Leila Lopes Oliveira, que é a representante do SEBRAE na região de Caratinga. Leila, seja bem-vinda ao Conexão Empresarial. Obrigada, Fulipo, pelo convite, por poder estar aqui com vocês e repassar informações sobre o SEBRAE, nossa atuação para os nossos ouvintes. Nós temos um público extremamente formador de opinião, estamos aí atendendo, via TV a cabo, a grandes lares e domicílios. E esse público quer saber qual a importância do SEBRAE ter uma unidade aqui em Caratinga. Por que isso é importante para nós? A importância do SEBRAE aqui para a gente, na região, surgiu a partir da estratégia do SEBRAE Minas, de estar fazendo, fomentar no Estado todo conhecimentos, trazendo informações para o empresariado. E de forma lógica para a gente é ter uma unidade nessa região, que é tão importante para o Estado, e fazer com que desenvolvemos projetos, trabalhos, que a gente possa estar alcançando a necessidade desses empresários. Fica mais próximo para atender. Exato, a gente está bem mais próximo do empresariado, dando acesso mais rápido, ao invés dele procurar SEBRAE em Belo Horizonte, ou nos grandes centros, em Juiz de Fora, em Bernardo Valadares, Caratinga tem um ponto próprio, um escritório, onde nós atendemos e disseminamos conhecimentos através desse ponto. São 26 municípios que vocês atendem aqui? São 23 municípios. 23. São 23 municípios no entorno de Caratinga, onde a gente desenvolve programas de desenvolvimento local, dentro dos três pilares da economia. Qual é o nosso público lá? Os três pilares? O SEBRAE atua, esses três pilares para nós são o setor de agronegócios, o comércio, artesanato e serviços, e um terceiro que é a indústria. Então nós atuamos dentro desses três setores. Mas tem uma coisa, nós temos um sistema S, o SENAC, SENAIS, SENAR, cada um tem uma atuação. O SEBRAE é voltado para o micro e pequena empresa? Isso. O SEBRAE é um serviço de apoio à micro e pequena empresa. Nosso foco é trabalhar o comércio, a indústria e temos a atuação no agronegócio, como outros S, o caso do SENAR, que atua diretamente com o setor de agronegócios. E você desenvolve, assim, essa linha hoje, quem está nos assistindo? Tanto quem vai montar um negócio novo, mas também quem tem um negócio, que você falou bem, o empreendedor não é só quem vai começar, é também quem já começou e quer crescer. O SEBRAE está se colocando como parceiro. Quais são os produtos, ou seja, não fala só produto, mas qual a atuação prática do SEBRAE para esses empresários iniciantes ou que já estão trabalhando aqui na região? Nós temos uma missão muito importante, que é diminuir o índice de mortalidade das micro e pequenas empresas no mercado. Que isso tem mais muito alto. E nós tentamos fazer isso acontecer através de disseminação de conhecimento, de informação, de capacitação. Então, assim, as pessoas que querem abrir uma empresa, elas procuram o SEBRAE, né? E a partir da tomada de decisão em abrir ou não a empresa, surgem vários produtos que o SEBRAE pode estar direcionando para esse empresário se capacitar, conhecer melhor o negócio, conhecer o mercado onde ele vai atuar e de que forma que ele vai atuar. E esses produtos podem ser diagnósticos ou cursos mesmo, né? No caso de um atendimento individual, de um empresário, nós direcionamos vários produtos. O planejamento da empresa em si, que é o que a gente chama de plano de negócio, a capacitação através de cursos, o conhecimento através do setor que ele vai atuar, né? Seria individual para aquele... Entendi. É um tratamento individual, né? É uma consultoria. É uma consultoria. E hoje, Caratinga tem isso. Vocês conseguem fazer isso? Nós temos isso. Na verdade, nós temos isso. Nós já temos um ponto do SEBRAE em Caratinga já há 12 anos. Isso, é importante. Há 12 anos, o empresário de Caratinga, que quer montar um negócio ou que quer uma consultoria para o seu negócio, ele consegue fazer um plano de negócio, estruturar, ter o SEBRAE como parceiro. E ter o SEBRAE como parceiro. A partir da escrita desse plano de negócio, nós disponibilizamos ainda consultorias para poder fazer com que um consultor específico na área, com o empresário, ele consiga detectar falhas nesse plano de negócio ou não. Estando tudo ok, o empresário toma a decisão de abrir o negócio ou não também. Ou reformular o seu próprio negócio. Isso, ou reformular, porque o correto é errar no papel. É. Você escreve, rabisca, reface. Gasta no planejamento, mas não gasta na execução. Gastar isso, do que na execução. Porque depois do recurso investido, né, é um prejuízo. Agora, o empresário de Caratinga, ele e da região, tem procurado o SEBRAE? Tem, tem procurado o SEBRAE. E eu queria até voltar na sua fala, quando você perguntou do empresário que quer abrir o negócio e aquele que já está no mercado. Para o empresário que já está no mercado, nós também temos soluções, produtos, para que o empresário se mantenha no mercado de forma sustentável. Interessante você ter pontuado um assunto no início. E o nosso amigo telespectador, que tem participado conosco desde o início, ele já viu nós pontuarmos isso, que é a mortalidade das empresas, né. O SEBRAE, ele faz um estudo, que é interessante, das empresas que realmente fazem baixa, né. Então, eu encerrei, o contador foi lá e fez baixa nos órgãos. Você tem um volume ainda maior, que a metodologia não pega, que é o pessoal que abandona a empresa mesmo e deixa ela como inativa. Mas é alto o índice de mortalidade, né. Das micro e pequenas empresas, de cada 10, a grande maioria não sobrevive 3, 4 anos. Então, esse papel do SEBRAE de ajudar no planejamento, ele é tão fundamental que ele vai permitir a sobrevida. Não é isso? É verdade. Você percebeu esse impacto em Caratinga? Com certeza. A partir do momento em que trabalhamos, em cima dessas pesquisas, né, o SEBRAE direciona produtos e serviços para que a gente leve essas informações até esses empreendedores, para que eles se permaneçam no mercado. Então, é uma pesquisa real, esses resultados. Eu vou fazer uma pergunta para a Leila, mas ela só vai responder no próximo bloco, você vai ter que esperar para assistir. Se o empresariado de Caratinga está competitivo ou não. Aguarda o nosso retorno.